Olá, pessoal! Enchi uma caixa de leite com papelão, ajeito aqui bem certinho e colo ou então passo uma fita adesiva. Olha só, o que vocês tiverem em casa. Fecha bem fechadinho. Encapa a caixa com papel branco, pessoal, porque para não aparecer isso aqui, essas feiuras da caixa depois, vai ficar um trabalho mais bonito. É o que eu falo com vocês, é o capricho. Qualquer folha branca aí vai dar certo. Para encapar a caixa eu cortei um tecido de 32 cm por 30 cm. E aí Amém. Quando vocês encaparem, espicha bem o tecido para ficar bem bonitinho mesmo. Para fazer o pezinho do sofá, eu alinhavei um círculo de 8 cm, coloco a tampinha aqui dentro, uma tampinha de refrigerante, de leite, de coco, o que vocês tiverem em casa. Aperta aqui, bem apertadinho e vamos dando aqui um tanto de pontinho para ficar bem apertadinho mesmo, bem fechadinho. Está vendo? Fica bonitinho demais da conta, mas se vocês tiverem outra ideia também, façam o que vocês acharem mais fácil. Dá um pontinho para cá, um pontinho para lá e arremata. Olha como é que fica. Para fazer o encosto do sofá, cortei dois círculos de 22 cm e vou colar um aqui no outro. centro. Isso é caixa comum de papel. Para encapar esse papelão, eu cortei um círculo de 44 cm e vou alinhavar toda a volta. Pessoal, faz esse fuxico com uma linha grossa que aí não vai arrebentar. Eu gosto de linha de pipa porque a gente tem que deixar aqui assim, bem apertadinho mesmo para ficar bonito, bem certinho. Puxa bastante. Cortei um círculo de 12 cm e fiz um fuxico. Vou colocar um botão aqui para arrematar para vocês que podem fazer o que acharem mais bonito. Vou colar esse papelão aqui na parte de trás. A gente posiciona aqui direitinho, coloca um alfinete aqui para saber onde que eu vou colocar a cola quente, está vendo? Daqui para baixo. Cortei um tecido com um metro de comprimento, 12 cm de altura. Fiz uma banhinha em cima, embaixo e dos lados também. Vou usar aqui a linha de pipa e vou alinhavar a volta todinha, depois a gente vai franzir até ficar do tamanho certinho da caixa. Menino, menina, está gostando desse vídeo? Então, deixa um joinha, compartilha, assim você me ajuda e eu fico muito feliz. Manda esse vídeo para sua amiga, tenho certeza que ela vai gostar também. A linha veio tudo, aí mexe aqui para ficar do tamanho certinho do sofá e dou um pontinho para arrematar. Depois é só a gente vir e ajeitar esse franzido. Vou colar aqui de lado, de lado para tampar essa feirinha. Se quiser pode passar aqui um pouquinho na frente também. Aqui tem que passar tudo para tampar e ficar tudo lindo. Vou colar um passafita para arrematar para arrematar para ficar mais linda. A gente começa assim, de lado, está vendo? Porque depois a gente vai colar um CD aqui e tampa. É só dar a volta aqui tudinho agora. Aproveitem e vai apertando o círculo. Cortei um círculo de 22 cm, vou alinhavar e encapar o CD. Cortei um círculo de 12 cm e fiz um fuxico para arrematar. Ajeito o CD aí no sofá, olhem se está do jeito que vocês querem, põe um alfinete aqui e marca onde a gente pode passar a cola quente. Aperta e espera secar. Para fazer a almofada, cortei um círculo de 18 cm, vou encher com plumante e essa almofada vai ficar pronta assim, rapidinho e linda. Ok? Música 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 Olha que lindo pessoal! Qual menina que não quer ganhar um sofá desse? As crianças ficam apaixonadas e se vocês quiserem que ele vire um peso de porta, é só encher com areia. O que vocês acharam pessoal? Gostou? Vai fazer? Fala aí para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Música 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 Música